E a Câmara Municipal de Cuiabá decidiu arquivar o pedido de instalação de uma comissão processante para afastar o prefeito Emanuel Pinheiro por supostas fraudes apuradas na CPI da Saúde. Já as CPIs dos filantrópicos e da educação foram prorrogadas por mais 120 dias. E é para falar sobre esse assunto que está aqui no Jornal do Meio Dia o vereador por Cuiabá, Abílio Júnior, do PSC, que presidiu a CPI da Saúde. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Vereador, nessa votação lá na Câmara sobre a comissão processante, ela foi negada. A maioria dos vereadores não concordou com isso. Por que, hein? Depois de tantas revelações que a CPI trouxe para a opinião pública? Eu fui saber depois, por uma entrevista, uma resposta do vereador Luiz Cláudio, líder do prefeito, quando ele deu uma entrevista sobre esse assunto. Perguntaram para ele por que não instalou a comissão processante na Câmara Municipal com tantos fatos e provas elencadas pela CPI da Saúde. O vereador Luiz Cláudio respondeu que para fazer um julgamento, há uma necessidade desse julgamento ser feito por pessoas que são imparciais ao processo. E ele considerou que ali não era um ambiente imparcial para fazer o julgamento e que esse primeiro passo do julgamento deveria ser encaminhado aos órgãos de controle, como o MPE, TCE, MPF e todos os outros, e esses órgãos de controle, fazendo uma apuração melhor sobre os fatos, trazer para a Câmara se esse processo ainda for necessário ser feito. Eu acredito que nós repassamos uma responsabilidade que é nossa, porque o decreto-lei 201-67, ele fala que é a atribuição do poder legislativo, fiscalizar o poder executivo, ou seja, o prefeitura, e também essa é a atribuição do poder legislativo, julgar o prefeito em infrações políticas administrativas. O relatório da CPI, ele foi aprovado unânime, todo mundo aprovou o relatório. O relatório da CPI, o que chamou muito a atenção foi que o próprio relator da CPI, o relator é o seguinte, ele não votou nem sim e nem não em relação à comissão processante. Ele se absteve? Como que é isso? A justificativa do doutor Ricardo Saad é justamente essa questão, de não ter ambiente político para o julgamento. Contudo, nós tínhamos que fazê-lo, mesmo não tendo ambiente político. Por que nós tínhamos que fazer isso? Porque quando se encontra em infrações políticas administrativas, e eu ainda mais como presidente da CPI, eu tinha que apresentar ali a comissão processante. Eu não vou prevaricar das minhas funções. A minha função é, eu tenho que, encontrei a ilegalidade, apresenta o pedido de cassação do prefeito. E aí cada um vota e julga de acordo com a sua consciência. Foi o que aconteceu também com a CPI do Paletó? É isso que aconteceu? Não tinha ambiente político, por isso que teve todos, tiveram todos aqueles problemas, e parece que caiu no esquecimento? Então, não é que caiu no esquecimento. Parece que quer levar ao esquecimento. É diferente. Porque cair no esquecimento é quando alguma coisa não é procurada a se fazer, e ele vai ficando. Mas nesse caso, não. Nós temos pessoas judicializando o processo, para que esse processo seja esquecido. Não tem como fazer, por exemplo, tem uma decisão eliminada da justiça, que ela facultou ao presidente da Câmara, Justino Malheiros, se fosse o caso, no entendimento dele, renomear os integrantes da CPI. Não tinha que pressionar o presidente da Câmara, para que ele se decidisse, para que ele tomasse uma decisão sobre isso? E temos feito isso, mas o que adianta a gente pressionar o presidente da Câmara, principalmente agora que ele está no fim do seu mandato, logo já no próximo ano, já será um novo presidente na Câmara Municipal. Então, o que adianta a gente fazer essa pressão sobre o Justino Malheiros, agora, no final do seu mandato, sendo que, com a troca de presidente, poderá ser feito um outro processo ainda. Então, o ideal é aguardar que o novo presidente assuma, agora no dia 1º de janeiro, e, aí sim, iniciar um novo processo de pressão sobre ele, para retomar essa CPI. Agora, existem CPIs aí que foram solicitadas pela bancada do prefeito. Agora, essas CPIs foram prorrogadas. Duas ou três CPIs. Isso daí é para evitar que se abra alguma outra CPI, para investigar a prefeitura? Olha, são CPIs... Tem essa conotação, vereador? Na minha opinião, na minha opinião, e na opinião dos meus amigos vereadores, que também são um papel de oposição, é uma manobra. São CPIs no sentido de manobra. Por quê? Porque nos 120 dias iniciais da CPI, nada foi feito. Nem reunião foi feita. Não teve o processo de instalação da CPI. Os vereadores que estão à frente dessa CPI não fizeram nada. Não produziram nada. Não tem nada público. E, aí, eles apresentaram um pedido de prorrogação. E membros dessa CPI pediram para deixar. As três CPIs, tem membro que pediu para deixar de ser relator, que pediu para deixar de ser membro. Então, por que está vendo que não está fazendo nada? São CPIs de faz de conta. São CPIs para ocupar o espaço, para impedir que a oposição consiga instalar novas CPIs sobre assuntos que são mais relevantes e objetos mais importantes. Tem uma CPI que me incomoda muito, vou te falar a verdade, que é a CPI das filantrópicas. Por quê? Porque ela tem um papel fundamental neste momento, pelo que está passando. Está em greve, servidor sem receber salário, está em uma dificuldade muito grande, e a população sofre com isso. A CPI das filantrópicas, ela pode não só apurar os assuntos dos quais estão instalados no objeto dela, mas também os assuntos correlacionados. E, aí, quando o município passa dinheiro para a Santa Casa, e a Santa Casa não corresponde naquele recurso que é repassado, o presidente da CPI, no caso, o vereador Renivaldo Nascimento, ele tem o poder e dever de investigar isso. Então, até faço uma provocação, que ele vá e bote essas CPI das filantrópicas para oferecer um resultado real para a sociedade. A CPI da saúde, ela chegou a denunciar lá cabide de emprego, um cabidão de emprego na Secretaria de Saúde. Mais de mil. Servidores contratados, denunciou também loteamento até em policlínicas, que quem mandava e desmandava em algumas policlínicas aqui de Cuiabá eram vereadores e políticos ligados à Prefeitura de Cuiabá. Agora, tem uma outra polêmica na saúde que está começando. O novo pronto-socorro de Cuiabá seria gerido. Quem faria gestão seria a empresa que atua lá no Hospital São Benedito, que também é alvo das denúncias da CPI da saúde. Vem mais confusão por aí? É, é justamente essa situação que nós estamos passando agora. Primeiro, a gente tem que parabenizar a articulação política do Estado de Mato Grosso com o Blairo Maggi, o Hélio Fagundes, o prefeito, até mesmo o prefeito Emanuel Pinheiro e o secretário de Saúde, por ter conseguido, junto ao Michel Temer, um recurso de última hora, que é o programa-chave de ouro, para conseguir 100 milhões de reais e com esse recurso inaugurar o novo pronto-socorro ainda nesse ano. Isso merece um reconhecimento. Contudo, a gestão deste novo pronto-socorro, ela precisa ser uma gestão eficiente, com o dinheiro público e com as pessoas. Nós estamos preocupados porque declaramos pela CPI que a empresa Cuiabana é suspeita de diversos atos ilícitos, atos de corrupção. A empresa Cuiabana é a que administra o São Benedito hoje. A empresa Cuiabana é uma empresa pública que administra o São Benedito e que os membros, desde os seus diretores até alguns outros cargos, eles estão envolvidos em processos ilícitos, ou seja, processos que são considerados fraude, são considerados falhas administrativas, improbidade, corrupção e outras coisas. Ao invés de cuidarem da saúde, que é caótica, estão fazendo política com a saúde. Só para você ter noção. Politicagem. Correto. Não quero generalizar, tem gente boa dentro da empresa Cuiabana, tem gente boa dentro do Hospital São Benedito, mas alguns dos seus diretores, por exemplo, fizeram pagamento de dinheiro sem previsão legal, ou seja, dando dinheiro para uma pessoa sem ter lei que permite dar dinheiro para essa pessoa. E esse dinheiro não tem nem transparência desse dinheiro que era dado para 18 servidores e continuou sendo dado até o mês agora. Não sei se continua ainda. Por exemplo, dispensas de licitações, permuta de medicamentos, fraude em relatórios, teve uma auditoria que apontou uma diferença... Com hospitais particulares. Não, permuta com fornecedor. Com fornecedor também. Isso também é crime, é férias, lei 866. Pagamento fora da ordem pronológica, ou seja, quem fornece primeiro tem que receber primeiro, segundo, segundo, mas ali era feito fora. A administração do Hospital São Benedito é uma péssima administração. Contudo, por ser um hospital porta fechada, a população tem a sensação de que é um ótimo hospital. Por quê? Porque eles vão chegar lá, nunca vai estar lotado, é porta fechada, entra só algumas pessoas. E aí a gente tem que fazer uma avaliação. Vale a pena a gente colocar uma empresa que não consegue administrar com moralidade, com legalidade, um hospital tão pequeno quanto o São Benedito para administrar o novo pronto-socorro de Cuiabá, onde tem a pretensão de terceirizar tudo, que é terceirizar todos os médicos e todas as outras coisas através da empresa cuiabana. É bom ficar de olho, não é, vereador? Temos, temos, temos que ficar de olho. Vereador, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui.